Vou te dar aqui duas dicas sobre uma germinação que eu fiz agora há pouco e vou te mostrar um pouco mais do que está acontecendo. Bom, eu estava ali agora há pouco preparando uma aula para ensinar como é que funcionam os nutrientes, alguns tipos de adubação. Se você acompanhou uma última live que eu fiz aqui sobre adubação em rosa do deserto, talvez já esteja sabendo de tudo. Isso ainda não, e é porque você ainda não está inscrito e está perdendo os conteúdos. Vou te mostrar aqui, olha só, estou fazendo também uma porção de enxertos, tem uns enxertos ali, tem umas plantas espalhadas para todo lado e tem uns sacos de adubo ali, tem um super fosfato, tem um termofosfato, tem um sulfato de potássio, ou seja, estou usando umas coisas bem diferentes e testando o efeito e eu ensino primeiro para essa minha comunidade. eventualmente eu preparo alguns vídeos aqui para o canal. Mas olha só essa dica sobre germinação, olha só. Eu estou fazendo aqui um teste com três tipos de sementes diferentes, tem uma outra aqui que está pouquinha, eu já estou plantando essas sementes aqui na bandeja e é uma bandeja de 200 células, vai dar um trabalhão, mas é por uma boa causa. Bom, o que é que aconteceu com essas sementes? A mãe é a mesma, mas os pais são diferentes. Como assim? Eu tive o cuidado de fazer a polinização, marcando o pólen do doador de pólen, com todo cuidado eu coloquei uma etiqueta, usei um palito novinho para não ter mistura de pólen e o que aconteceu me surpreendeu bastante. Normalmente essas sementes muito novas, eu colhi recentemente, elas nascem muito rápido. Mas um dos cruzamentos nasceu, começou a nascer com dois dias, três dias já tinha nascido tudo e o outro ficou um tempão me assustando, porque eu falei, nossa, será que deu errado essa polinização? E foi essa daqui, que tem uma quantidade menor, é um cruzamento muito bom, é uma dobrada vermelha grande e o que aconteceu foi que ela demorou muito para germinar e as condições eram as mesmas, a temperatura era a mesma, está sendo feito aqui em papel. E por que papel? Quando é para a produção, realmente não é a forma mais eficiente, eu faço direto na bandeja, mas quando a gente quer ter certeza se tem alguma diferença, diferença na genética dos parentais, se tem algum fator influenciando, o papel é o melhor, sabe por quê? Porque a gente elimina dúvidas. Por exemplo, eu poderia ter ficado na dúvida que se o substrato não estava ruim, se teve algum problema com o substrato, ou se faltou água por algum motivo, mas no papel eu tenho certeza, eu consigo enxergar, eu consigo observar todos os detalhes do que está acontecendo, tenho certeza que não tem um nematóide, não tem um fungo, não tem uma bactéria, não tem nada atrapalhando. É só a semente, a água e o papel mesmo. É por isso que esse é realmente um teste de germinação, você elimina, você tira fora todas as dúvidas e todos os problemas. E olha só, você sabia disso? O pai da semente pode influenciar na velocidade de germinação, mesmo você coletando as sementes no mesmo dia, polinizando no mesmo dia, coletando da mesma mãe, ou seja, da mesma matriz. E esse foi um teste bastante interessante que provou isso. Isso já é conhecido para algumas plantas, cada cruzamento acaba tendo um comportamento de desenvolvimento diferente. Bom, mas além disso, além desse experimento aqui, eu também estou fazendo, como novidade, o replantio de algumas plantas em que foi feito aqui o corte total das raízes. Olha só o tanto que abriu. Agora eu vou, com cuidado, abrir essas raízes para poder replantar direitinho. Uma delas eu já fiz, olha só. Tem esses palitinhos aqui, justamente para poder abrir e deixar essas raízes bem posicionadas para fazer um efeito bem interessante, bem legal dessas raízes. Mas aproveita e conta aqui para mim o que está acontecendo de novidade aí com as suas ruas do deserto. Eu sei que agora está começando a chover aqui em Goiânia. Essa última semana já choveu muito. E para quem está com as plantas no tempo, acaba sendo um pouco preocupante. Mas aproveita e conta para mim o que está acontecendo de novidade aí para você. Você está germinando sementes? Está um pouco difícil de conseguir semente nesse período? Eu não sei se você teve a mesma sensação que eu. Se você está aproveitando o clima que esquentou para fazer replantio, eu vou adorar saber o que está acontecendo por aí com as suas plantas. Até o próximo vídeo.